Tem uma outra pergunta aqui do Facebook também. Olá doutor, durante a infância fiz o tratamento em uma clínica privada. Parei por 8 anos e atualmente com a volta dos sintomas gostaria de retomá-lo. Posso recomeçar meu tratamento com o Brasil sem alergia? Olha, pode, não há problema nenhum. O que a gente é bem categórico em relação a tratamento de quem está fazendo o uso já com tratamento com a vacina, você deve estar falando do uso da vacina, né? É que o paciente quando nos procura, olha doutor, eu queria me tratar no Brasil sem alergia, porque a vacina é mais barata e o tratamento é mais barato, é mais em conta e tal. A gente faz o seguinte, olha, a gente é bem sincero com o paciente. Primeiro está a sua vida, o projeto, ele tem como objetivo, como foco, o paciente. Ele não tem como objetivo nada, mas além do paciente. Então a gente conversa com o paciente, explica direitinho para ele o seguinte, olha, se você está indo bem com o tratamento, se você não tem mais sintomas, se a vacina está funcionando bem no seu organismo e o médico está conduzindo muito bem o seu caso, particularmente não há indicação de você fazer a troca para a vacina do Brasil sem alergia. Se ele realmente está mais cara, a vacina do outro colega, o tratamento que o outro colega ele preconiza, converse com ele, bate um papo, certamente ele vai encontrar uma solução para isso e você vai conseguir conduzir bem o seu tratamento. Até porque os protocolos que são utilizados nas clínicas, eles são diferentes. Não é que eles sejam melhores ou piores, mas eles são diferentes. Então cada clínica, ela segue um protocolo aonde o médico que teve a formação, que é responsável técnico por aquela clínica e que teve a formação também da especialização, ele aprendeu. Ou seja, tem pessoas que aprendem de acordo com o que é usado em determinados hospitais, em determinados centros formadores de alergistas e imunologistas. Outros já usam protocolos que também são usados em determinados centros formadores. Isso não é errado, nem os protocolos serem diferentes, porque o organismo humano, de certa forma, ele também é diferente. E os protocolos serem diferentes vai de acordo com a experiência de cada colega. Cada colega, cada médico tem uma experiência específica. Então, você quando pega um paciente se tratando em outro local, você pega um protocolo que muitas das vezes é diferente daquele protocolo que você usa. Diferente na forma de aplicação, na quantidade da vacina que você aplica, na frequência que você aplica aquela vacina. Os extratos alergênicos também, muitas das vezes, eles têm concentrações diferentes e são diferentes os fornecedores. Ou seja, o seu organismo está acostumado com aquele tipo de tratamento específico. Entende? Então, você fazer uma troca enquanto você está se tratando, enquanto você está melhor, a gente realmente contraindica completamente. Ou seja, já está se tratando com um colega, a gente faz de tudo para que o paciente não se trate conosco e continue com esse colega, porque primeiro é a saúde do paciente, é a melhora dele. Se ele está muito bem com aquele outro médico, que ele continue lá, converse com o seu médico, veja essa questão financeira. Inclusive, a gente até já em várias reportagens que saíram na grande mídia, nós falamos, olha, se você tem condições, se você tem plano de saúde, se você tem condições de pagar um médico particular, evite procurar o Brasil Sem Alergia. O Brasil Sem Alergia, ele é um projeto direcionado a pessoas que não têm plano de saúde, a pessoas que dependem do SUS, ou seja, o SUS tem uma abrangência muito incipiente na área de alergia e imunologia e a pessoas que, de certa forma, não têm condições de pagar um tratamento particular. Então, o Brasil Sem Alergia é para esse público. Então, se por acaso você tem essa condição, procure o seu médico do plano, certamente ele vai conduzir muito bem o seu quadro. E em relação a se tratar no Brasil Sem Alergia, a gente só trata ou se o paciente nunca se tratou, ele é virgem de tratamento, ou se, de certa forma, o tratamento que ele está fazendo não está resolvendo absolutamente nada. Ou seja, começou o tratamento, já está fazendo vários meses a vacina, a vacina não resolveu absolutamente nada, então a gente aceita esse paciente para se tratar. Mas se a vacina está funcionando, se o tratamento está muito bom, e está adequado para o seu quadro clínico, a gente faz de tudo, a gente orienta, a gente encoraja o paciente a continuar com o médico que já está tratando esse quadro. Tá bom? Agora, no seu caso, você já se tratou há oito anos, ou seja, você não está se tratando em lugar nenhum. E houve realmente uma recidiva do quadro clínico, provavelmente porque você não fez adequadamente o controle ambiental, e as células de memória que você tinha dentro do seu organismo, e que, de certa forma, controlavam o seu quadro clínico sem precisar da vacina, elas diminuíram de quantidade e de funcionalidade. E isso acontece muitas das vezes por falta do controle de ambiente, tá? Então, vai ser um prazer recebê-lo, a gente pode dar orientações do controle ambiental para você, e também fazer novos testes alérgicos, e fazer uma imunoterapia específica com a medicação, se por acaso você tiver indicação, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!